E aí, Clonha Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Kunaia, Metroidvania sensacional pra PC e Nintendo Switch, por enquanto. A gente tá fazendo a gameplay completa e hoje vamos fazer mais uma área, talvez pegar mais uma arma, ou matar mais um pouquinho no jogo. Vamos lá. Muito bem, já fomos reconstruídos. Infelizmente o jogo ainda não teve a português, mas eu espero que um dia, quem sabe. No último episódio a gente pegou a arminha, submetralhadoras, e exploramos aí a indústria assombrada. Também fizemos um upgrade no nosso ferrão aí, na nossa espada. E a ideia hoje é... Bom, eu não sei. Eu sei que a gente chegou numa área que precisava de um reator, aí falaram que a gente ia na cidade. Então, sei lá, vamos procurar essa cidade. Muito bem, depois de muito procurar, a gente chegou aqui no deserto, né? Deserto Artificial. E agora, com os nossos SMG, é possível atravessar uma área que não era... não era possível antes. Que era aqui. Já tá aberto, porque a gente... abriu agora mesmo, né? Eu só voltei. Já entrei na área e saí, só tô mostrando como é que chega aqui. Tá bom, vamos lá. Aqui era o ponto que a gente não conseguia antes. Carregou o SMG. Prontinho. Acessado aí. A área. Já tem um save logo de cá. Os inimigos aqui são pesados. Bastante pesados, tá? Não sei se resolve fazer isso aqui. Resolve. O que puder... carregar... É um boxeador isso aqui. É um boxeador isso aqui. O dano que toma desse bicho é incrível, tá? São esses dois bichinhos, os principais. Tô bem. Não adianta atirar nele? Não resolve. Tô meio complicado, viu? Parece que é meio complicado que sai. Então vamos lá, eu nem sei se aqui é o primeiro lugar a se ir, conseguimos chegar na área e a gente vai bater mais alta Muito cuidado aqui Olha, não resolve nada bater nele Engraçado né O grandão dá, mas o pequeno não Mais um save Tranquilo Aqui outro inimigo que a gente encontrou na fábrica antes, só que parece que ele dá mais dano aqui, eu não sei Tive essa sensação Aqui não tem nenhum secreto Acho que dá para bater ele de longe Aqui O desacerto é imenso É para derrubar esse bicho aqui Aqui Uh oh E agora? Aqui deu certo hein Vocês não acreditam, a primeira vez que eu passei por essa área aqui, o que foi que eu fiz para subir aí? Foi de uma demência Será que é possível? Sim, é possível Esse dano carregado é muito bom, mas ele não recupera HP né Explosive o cobra Essa área depois ela pode ser toda re-explorada Será que encontram as montanhas? Ih, essas montanhas hein Essa que é a área de hoje Vamos falar com o chefe Você conseguiu, agora aparentemente tem um velho mestre em algum lugar nos altos da montanha Ele conhece a arma que move montanhas Parece uma coisa que dá filhas fochas não é mesmo? É exatamente isso Com essa arma aqui dá para explorar muito melhor tudo né Agora tudo que a gente tem que fazer é subir O momento celeste desse jogo né O momento celeste desse jogo né Pode usar Vou instalar um painel solar E agora a gente fica recuperando o HP mesmo se não tiver inimigos Para derrotar Para derrotar É uma coisa bem útil viu Hum, esse é difícil Esse aqui é um inimigo novo O que eu tenho que fazer é revidar O que eu tenho que fazer é revidar Acho que não tem como atacar um sinal assim Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa, nossa O que eu tenho que fazer é revidar Olha só que interessante Tomara que não seja uma área secreta Porque eu não estou interessado nisso agora Acho que não é Acho que é É um pouco engraçado isso O que será que temos aqui? Ah, que legal Um chapãozinho do Super Mario Eu não queria mas já que a gente pegou né Faz o que? Fico satisfeito também Ele tem um ninjinha Tomamos Mais e mais inimigos diferentes Meu único medo é Ixi Toma 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 Meu único medo é Numa área dessa você acabar Tomando sabe? E aí E aí você volta lá pro começo Porque não tem nem um save Olha só, acabei de reclamar de save e save aqui Ainda bem Dá uma olhada o tanto que a gente andou É grande É grande essa área Agora é claro que começa a complicar um pouquinho né Que grossa teria Se fosse tão fácil É o olho É o olho O olho que quer sair gente Opa É É um cara de chefe hein Opa Uma bela escalada Agora que eu vou dar aquela engasgada pra ler um glises Como é possível? Eu não pareço te influenciar Você é merecedor da arma? Sua alma deve ser pura Não importa Você veio de um caminho Bastante Mas sua jornada acaba aqui Deixe Zensei Eu só tenho essa plataforma pra lutar? Ah, claro O que você está fazendo aqui ainda? Eu te disse Sua jornada acaba aqui Ele fica através da parede Hum Tá, já entendi Vai quebrando a parede E a gente vai escalando Eu tenho aqui Eu não tenho aqui Ah 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 Parece umas nuvens auxiliares Que bom Ah 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 Mesmo eu ficando do lado direito, eles conseguem empurrar a gente, cada vez mais baixo. Não, eu achei que seria morte instantânea nesse caso. Tem cara desses chefes que te derrotam instantaneamente. Vixe, segunda fase. Muito bem, o que eu tenho que fazer agora? Basta, basta, é isso que ele falou? Tomara que sim. Minha nossa. Ele está acelerando, droga. Conseguimos. Beleza, finalizamos o bichinho. Tivemos que fazer duas vezes o chefe, agora a gente está caindo. Eu te subestimei, Itali. Você é, sei lá, merecedor. A arma é sua para pegar. Agora deixa eu me queimar outro fusível aqui sozinho. Muito bem. Olha a arma. O lançar em foguetes repousa sobre seus ombros como uma pena. Cara de lunático. Já tirei do sensei, né? Bem, pegamos aí uma peninha. O que você fez? A gente acabou de ver um monte de montanha desabar. Você derrotou o sensei? Nossa, eu mandei tantos robôs e nenhum deles fez o que você fez. Você também pegou os lançar-fuguetes, né? Um bom trabalho, Itali. Isso vai nos ajudar a atravessar os escombros do subnete abandonado para alcançar a cidade. Muito bem. Uma tradução bem livre, mas correta. O que tem para cá? Vamos dar uma exploradinha. Eu acho que eu vou acabar o vídeo. Para cá não tem nada. Que triste. Podia ter, né? Mais um foguete na cara do sensei. O que a gente poderia fazer é... Explodir os caras com lança em foguete. Fazer um teste nos roxidos, né? Deve ter algum roxido por aqui. Em algum lugar. É... A espada não dá conta aí da... Do foguete não, viu? Tomei. Tomei. Muito bem. Tudo que eu quero fazer agora... Ah, é testar. Aqui, ó. Exatamente isso aqui que eu precisava. Ah, legal o efeito, hein? As roxinhas ficam todas quebradas. Aqui é um corta-caminha, né? O que ele fala aqui, né? Eu não sei o que eu estava fazendo aqui. Eu só lembro... Só lembro de dar o... Salto da fé. Ou assim. Ah... Talvez. O que eu vou fazer aqui, gente? Aqui é uma área toda escondida. Quanto? 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 Essas espadadas ele aguenta. Agora o resto não. Eu gostei dessa arma. Como todas as armas, essa também tem upgrades, né? O coração da fé. Muito bem. Tenta mais perto. Vai dar certo isso? Ufa, deu certo. A gente apanhou aqui no coração do mundo, né? Uma referência? Celeste? Ou toda serpeza? E aqui que temos? Um fragmento de coração. É. Muito bom. São ao todo 12 fragmentos de coração no jogo. Aqui não vai ter nenhuma saída. O dia, né? A gente tem que voltar tudo. Eu vou fazer o seguinte, gente. A gente vai encerrar o vídeo aqui no coração da montanha. Vocês estão gostando de Kunai? Eu tô. Deixa o seu like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Dane nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau. Tchau.